PANCADA 5 Filme Terra Selvagem de 2017 Protagonistas desse filmaço É o ator americano Jeremy Rayner E a atriz americana Elizabeth Olsen PANCADA 4 Filme Quem Sou Eu de 1998 Protagonista desse filmaço É o ator chinês Jack Chan Um agente secreto PANCADA 3 Filme A Queima Roupa de 2019 É o ator americano Anthony Dwayne Mack E o outro ator americano Frank PANCADA 2 Filme Rogue e O Assassino de 2007 Protagonistas desse filmaço é o ator chinês Jack Lee e o ator britânico Jaze Star PANCADA 1 Filme No Rastro da Bala de 2006 Protagonista desse filmaço é o nosso querido e eterno ator americano Paul Walker O filme conta a história de Joy interpretado por Paul Walker um mafioso de baixo escala de E o que é que é o segundo